Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcia do Cozinha com a Gente e hoje estamos aqui para fazer uma receita muito especial para vocês. Hoje a gente vai fazer gelatina com morangos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Deixa aquele joinha básico para a gente, tá? Bora fazer a receita? Bom meus amores, para fazer a gelatina com morangos ou gelatina dos deuses, como muitos a chamam, a gente vai precisar de um litro de água quente. Eu estou usando metade do que manda na embalagem para que essa gelatina fique mais firminha. Uma forminha de 18 centímetros, que essa dá certinho para fazer, mas se você quiser dobrar a sua receita, pode fazer em uma maior ou se você tiver um outro tipo de forma na sua casa também pode ser, fica a sua escolha. A gente vai precisar de três caixinhas de morangos, que a gente vai lavar todos e cortar certinho. A gente vai usar também 100 gramas de gelatina de morango, aqui eu usei três caixinhas de 35 gramas, tem umas que tem 30 gramas, então aí você vai precisar usar mais uma. A gente está usando também 6 gramas de gelatina sem sabor e incolor, para deixar essa gelatina mais firminha. E a gente vai hidratar ela em duas colheres de sopa de água, tá bom? Vamos lá fazer essa maravilha de receita então. Meus amores, então agora a gente vai colocar essa gelatina de morango aqui na água quente e vamos dissolver bem essa gelatina. A gente vai terminar de dissolver bem e nós vamos levar a gelatina sem sabor para hidratar, para ela dissolver melhor. A gente vai colocar no fogo em banho-maria, se você preferir, você também pode levar no micro-ondas, tá bom? Gente, vamos hidratar então essa gelatina. E vamos levar ela agora então para o banho-maria. Gente, a gente colocou em banho-maria então, para que ela ficasse mais líquida. Olha, não sei se dá para vocês verem, olha, mas ela está bem líquida agora. Então agora nós vamos lá misturar essa gelatina na outra, tá bom? Vamos lá então. Amores, agora a gente vai colocar essa gelatina sem sabor aqui, nessa outra gelatina que a gente já fez, de morango. A gente mexe bem e a gente vai reservar essa gelatina enquanto a gente vai colocando os morangos na forma. Não se preocupe porque ela não endurece, ela está em temperatura ambiente, então não tem problema, tá bom? Vamos colocar então os morangos aqui na forma. Decorar com esses morangos aqui. Pessoal, visite o nosso blog. É www.cozinhacomagente.com.br, tá bom? Agora nós vamos pegar um pouco dessa gelatina. Vamos forrar o fundo dessa forma com essa gelatina. Vou tirar um galinho que ficou aqui. Agora nós vamos colocar um pouco dessa gelatina aqui, para que essa base fique firme, que esses morangos não fiquem flutuando, porque se a gente colocar toda a gelatina de uma vez, esses morangos vão subir. Então a gente tem que fazer assim e levar por cinco minutinhos no congelador, tá bom? Depois eu volto para mostrar. Bom, meus amores, depois de um tempinho na geladeira, ela ficou assim. Eu falei cinco minutos, mas eu acabei deixando dez minutos, tá bom? Então ela ficou bem mais firminha. E agora a gente vai fazer a próxima camada. Gente, depois de levar no congelador por mais dez minutinhos, olha, ela ficou assim. Agora nós vamos fazer uma camada com o morango picadinho. Vamos colocar assim. Uma caixinha de morango eu piquei. Agora nós vamos fazer uma camadinha de morango picado. Agora nós vamos colocar mais gelatina. Vamos fazendo de camadas, tá bom? Agora eu vou levar novamente por mais dez minutinhos no freezer. Gente, vamos terminar de colocar essa camada de morango, tá? É a nossa última camada. Ficou uma folhinha aqui, vamos tirar. Nossa última camada de morango. Gente, visite nossas redes sociais. A gente deixou na descrição o endereço para vocês, o link. E também os ingredientes estão todos na descrição do vídeo, tá bom? Gente, essa sobremesa é maravilhosa. Serve agora que a gente está chegando no Natal. Fica ótimo para fazer para o Natal, tá bom? Serve acho que para todas as ocasiões, porque é uma delícia. Baratinha a receita. Eu comprei quatro caixinhas de morango, eu paguei dez reais. E a gelatina é super barata, né? Então é ótima essa receita. Agora eu vou levar de novo mais dez minutinhos e depois a gente vem para terminar, tá bom? Bom, meus amores, agora a gente vai fazer a última camada. Então agora é só a gelatina que sobrou, tá bom? Opa, vamos devagarinho para não romper a película que se formou aqui. Vamos colocar. Pronto. Deu meio guidinho no morango ali, mas depois ele fica certinho. Gente, esse moranguinho inteiro eu vou usar para fazer a decoração depois. Então a gente vai levar na geladeira, vamos deixar doze horas. De hoje... Como eu estou fazendo um pouquinho tarde, eu vou deixar de hoje para amanhã. Então fica doze horas para ela ficar bem firme. Aí depois a gente volta para desenformar essa gelatina, tá bom? Pessoal, depois de doze horas na geladeira, eu coloquei ela para tirar e eu cortei com uma tesourinha para a gente poder puxar e tirar o ar da forminha para ela sair mais fácil. Aí ela ficou assim, tá? Aí agora eu vou decorar colocando os morangos aqui do lado. Vamos colocar um bonito aqui em cima. Opa! Vamos colocar um aqui. Aí a gente coloca eles aqui assim, ó. Olha que lindo que fica. Uma sobremesa bem bonita, né? Bom, pessoal. Então ficou assim. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí? Você gostou da receita? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like para a gente e se inscreva no nosso canal, tá bom? Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau, gente. Beijo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui assistindo mais um vídeo do Cozinha com a gente. Hoje a gente vai fazer para vocês pizza. Quem não gosta...